Repara, voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos para dar continuidade ao nosso projeto de temporada de Natal para Peek and Bleed Do It Então, sem mais rolação, Bumpery! É isso aí galera, como vocês sabem, tivemos o dia das bruscas, né? Então, vamos começar aí o projeto de Natal, temporada de Natal Aqui, basicamente, como vocês sabem, eu tenho a minha cena no menu principal Do menu principal eu tenho o meu laboratório e tenho o dia das bruxas E agora eu vou, CTRL D, aqui eu vou renomear Aqui vai ser N, que é de Natal, certo? E aqui agora a gente vai começar realmente a fazer as mudanças para a questão do Natal Então, aqui a gente vai começar, deixa eu ver, com o nosso canvas Laranja, então vamos para um verdinho aqui E aqui, é isso E aqui, também, na verdade, para a gente pegar o mesmo verde A gente vai ficar extremamente alinhado com a parada O verdinho apagou-se Então, vai ter que ser esse aqui E aí, acende Ok Tendo em vista, aqui, na parte de configuração da dela E aí, deixa eu ver aqui na parte de configuração Controler A gente tem o controller aqui A gente tem o customer Deixa eu ver aqui no meu H E salvar Eu não sei se vocês também são assim Eu, depois que eu fico um tempo sem mexer com um projeto Meio que dá uma bugada Eu acho que esse aqui não está ativo, não Deixa eu ver Este Vamos lá, abrir o código Para a gente ver O que está fazendo aqui, né O que está fazendo aqui O que está fazendo aqui O que está fazendo aqui Então, vamos lá A gente tem o meu H Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu acho que esse aqui era de um sistema antigo. Vou ver aqui. Canvas Dimension. Dimensão DS. Certo, então quando clica ele vai para a Dimensão DS. E aqui no F1 ele não tem um Function aqui. Mas aí a gente tem 1 e o tema U. Deixa eu pegar agora o meu H aqui. Então, assim, só para explicar. Eu estou entendendo novamente como funcionam as coisas dentro do game. E aí você tem que ler, ver o código para entender. Porque se você fica muito tempo sem mexer no projeto. São coisas que podem acontecer. Então aqui, o tipo do tema é H e 1. Beleza. Que aí o 2. É o 2 e é o H. O 3. É o 3 e o H. Não, beleza. Então aqui. A gente já começa com 1. E aqui é o TN. E os botões. E os botões. Deixa eu pegar esse cara aqui. Agora, a princípio, nós vamos fazer alteração na estética. Deixa eu abrir esse aqui. Ok. Ok. E aí Vou voltar. O voltar não ficou legal. Voltar nós vamos fazer de outra forma, nós vamos trocar o botão no outro, apesar que as setinhas aqui também, elas não ficaram tão legais não, deixa eu ver se eu colocar algum outro verde, vamos colocar o vermelho, é pode ser que seja o vermelho em, natal aí a gente tem o vermelho, vamos ver como é que o voltar fica com o vermelho. Ficou legal, e eu acho que combinou com os números né. Então beleza, aí a gente tem aqui o nosso processo, já peguei, já fiz aqui, vamos mudar esse daqui também, vou voltar daqui também. Pronto, deixamos tudo vermelho e só para vocês entenderem o que eu fiz, porque eu peguei já o outro painel por causa disso aqui ó, ele tá ativo, inativo, ativo, inativo, ativo, inativo, ativo. Então beleza, já estamos com os itens aqui organizados, na verdade nem todos estão organizados, por que tem as estrelas, porque as estrelas ainda estão laranjas, mas eu posso pegar, deixa eu ver o número da fase, aqui é o número, beleza, não vai fazer tanta diferença não, bom, deixa eu ver aqui se eu muro, não tá fazendo muita diferença essa iluminação aqui. Assim, na teoria se você parar para olhar, parece que não tá fazendo diferença nenhuma mudar a cor para vermelho, mas é aquele negócio, esse negócio tá laranja, a gente tem que colocar o vermelho. E aí eu vou fazer esse processo aqui para todos aqui, claro, voltamos com mais configurações, mais processos aqui na criação da temporada de Natal. Então se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos que você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos vemos no próximo vídeo, tchau! E aí 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 E aí